Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Homens de Fé Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Mateus 7, 24 Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não ouvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos a sinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da boa nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Emmanuel 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 Legenda Adriana Zanotto